Fala Líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança comigo, Júnior Souza, criador do método Líder 360 e também um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano. Hoje eu quero passar aqui, eu tô gravando esse vídeo, parei o meu dia pra gravar esse vídeo pra você e ele tá entrando no ar nesse domingo, mas eu quero ficar aqui nesses próximos dois minutos presente com você pra te perguntar uma coisa muito simples. O que você tem feito que tá dando certo? O que você tem feito na sua vida, com a sua equipe, na sua empresa? Talvez você seja a proprietária de uma empresa familiar, talvez você seja o filho ou o pai que trabalhe junto numa empresa familiar, a mãe e os filhos, não importa, cunhados, não importa. Que jeito que seja a formatação dessa empresa familiar? A pergunta é, o que você tem feito que tá dando certo? Por que dessa pergunta, Júnior? Por que você tá fazendo essa pergunta, o que que tá fazendo que tá dando certo? Muitas vezes, nos vídeos pra trás aqui, acho que se eu não me engano, nos dois vídeos pra trás, eu falei aqui que nós somos avaliados constantemente por aquilo que a gente deixa de fazer ou pelo erro que comete. E cabe a nós, cabe a você, cabe a mim parar por um instante e pensar o que eu tô fazendo que tá dando certo. Eu tô conversando com as pessoas ao meu redor, eu tô ouvindo as pessoas ao meu redor, eu tô valorizando o que as pessoas me trazem sugestões, eu tô me prontificando a aprender, eu tô me colocando à disposição, eu me coloco no lugar do outro, eu tomo a minha posição do meu ponto de vista, como é que eu tenho feito essas coisas e por que elas estão dando certo? Por que não? O que eu estou fazendo que elas estão dando certo? O que eu faço que dá certo? Essa é uma pergunta que muitas vezes escapa do nosso radar e a gente fica preso exatamente no que eu falei nesses dois vídeos pra trás, dessa avaliação sobre aquilo que tá errado, daquilo que não foi feito. E aí você pontua dez coisas ótimas, excelentes que você desenvolveu e uma que não deu resultado, nós somos avaliados por aquela que não deu resultado e você esquece todas as outras dez que você fez bem feito. Esteja presente praquilo que você faz bem feito. E se você é líder, não só um líder de carteira de trabalho, um líder da própria, de uma empresa familiar, não, não, não. Se você é um líder que tem paixão no seu coração em liderar, você tem paixão em ver pessoas performando em alta performance, se você é um líder de verdade, faça uma seguinte pergunta. Com o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo que tá dando certo? E a outra pergunta é, o que eu posso fazer de diferente, não é de melhor, não tem pior, melhor. O que eu posso fazer de diferente pra promover ainda mais crescimento pras pessoas da minha equipe? Uau! Essas são duas perguntas que ultimamente eu tenho me feito bastante, até pelo fato de inspirar pessoas, muitas vezes eu penso, será que hoje vou ter uma sacada pra gravar pra minha audiência? E incrível, milagrosamente, não sei se você acredita em Deus ou não, mas todos os dias eu tenho uma inspiração, algo acontece comigo, uma pessoa compartilha alguma coisa, um líder me procura pra um trabalho, ou dentro de alguma empresa, todos os dias algo novo acontece. e eu estou presente pra aquilo que eu faço, que tá dando certo, e o que eu posso fazer de diferente da próxima vez, pra elevar os níveis de qualidade de vida e performance das pessoas ao meu redor. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje, se você tá assistindo no domingo, que você tenha um abençoado de um domingo, e se você tá assistindo em outro dia, você tenha um abençoado de um outro dia, e que você vive intensamente, vibrante, por lidar e liderar pessoas. Um forte abraço, a gente se vê amanhã com uma nova sacada de liderança. Até mais!